A idade traz sabedoria, mas ela traz também heumatismo, problema de próstata, incontinência urinária, perda de memória, ruga, dentadura, pelos nas orelhas e no nariz, sobrancelha branca, pentelho branco, pelanca, muita pelanca, artrose, esclerose, osteoporose, baixa taxa hormonal, ressecamento vaginal, impotência sexual. Bom, daí pra frente é só aguardar, né? Porque você já passou por todas as fases, da oral à terminal.